Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como desativar os anúncios personalizados do Google. Às vezes muitas pessoas querem privacidade sobre esses anúncios que o Google distribui, então eu vou mostrar pra vocês como desativar os anúncios personalizados do Google. Outra dica também sobre o histórico de localização do Google. Muitas pessoas, por questão de privacidade, também não querem que o Google saiba onde elas vão estar. Como por exemplo, se você tiver com essa opção ativada, o Google vai salvar os locais que você costuma a frequentar. E às vezes muitas pessoas não gostam disso, então eu vou mostrar como desativar. Vem comigo, deixa o seu like, seja feliz. Vamos lá, você vai até configurações do teu aparelho, do teu smartphone, e vai procurar, vai deslizar na melhor, até a opção do Google. Bacana, agora você vem gerenciar sua conta do Google. Agora você vai até dados e privacidade, e vai deslizar até suas atividades e lugares em que esteve. E aqui, vá em histórico de localização. E clique em desativar. Assim o Google para de salvar os locais em que você costuma frequentar. Agora volte, e ainda aqui em dados e privacidade, você vai deslizar agora até minha central de anúncios. Clique em ativado, e aqui embaixo você vai clicar em desative. Dessa forma o Google não vai mais te enviar anúncios personalizados. Legal, né? Pronto, está feito o procedimento. Espero, é claro, que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha aí pra gente. Beleza? Pode ser? Então já era. Fique com Deus. Até meu próximo vídeo amanhã, 19 horas, aqui no canal PlayAndroid. Valeu!